Música Quantos caras hoje aqui tem uma camisinha no bolso? Deixa eu dar uma olhada Quantos caras aqui tem uma camisinha no bolso? Repito a pergunta Façam sexo seguro E talvez daqui a 10 ou 20 anos a gente ainda vai se ver Eu não sei nada Sou um estúpido Eu não sei nada Fisiografia Mas o ferido anatomia é mais um fogo de clã You wanna give me you You wanna give me one half You wanna give me you You wanna go for my death Ela riu de mim Disse que tá ok Se eu fosse um cara de nome Se eu fosse um porquê Eu disse com uma neném Eu disse o que é difícil Dinheiro O que é jantê Eu gostei É só meu missão You wanna give me you You wanna give me one half You wanna give me you You wanna go for motel We're all from motel You want to go for motel Se eu fosse um cara de profesor Eu sou fácil porque além do que nem tem um carro importado Meu tênis pega e é barato e eu já sou aqui focado You wanna give me now, you wanna give me now You wanna give me now, you wanna give me now Vou pro motel You wanna give me now, you wanna give me now You wanna give me now, you wanna go through my dance, yeah You wanna give me now, you wanna give me now You wanna give me now, you wanna give me now You wanna give me now, you wanna give me now Give me one now, baby, give me one now, yeah A CIDADE NO BRASIL